Então, seguinte. Bom, na história desse jogo já existiram vários hacks diferentes. Hack do pescoção, hack que mata todo mundo no avião, reedit ultra apelão e por aí vai. Só que você já parou pra pensar como funcionam os hacks que estão na Play Store? De verdade, eu já testei vários aplicativos, mas hack, eu nem sei como funciona. Será que eles realmente modificam os arquivos do seu jogo e são capazes de dar ban na sua conta? Bom, eu não sei, mas é isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Eu vou testar os hacks mais perigosos da Play Store e descobrir se eles realmente modificam alguma coisa dentro do jogo. Então, antes de eu tomar um possível ban, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo. E agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Beleza, a primeira coisa que eu vou fazer é, obviamente, criar uma conta bot, porque se isso der ban, eu não quero correr o risco. Indo na Play Store e procurando por hacks, eu me deparo com vários diferentes, mas eu vou testar os que mais me chamaram a atenção, que são esses daqui. E o nome deles são todos genéricos, tipo, hack, free fire, mod e menu. E vou ser sincero, eu não faço a mínima ideia se isso vai funcionar ou não, porque eu nunca usei hack. Mas vamos lá, vamos ver no que isso aqui vai dar. E tá, o primeiro hack que eu vou testar vai ser esse aqui, free fire antena haku. Bom, entrou no aplicativo, já pra perceber que isso aqui não tem nada demais. Tem algumas opções pra ativar e tem muito, muito anúncio. E tá, tem várias coisas aqui pra me ativar, tipo, nome, distância, antena, e eu ativei, obviamente, o da antena. Eu deixei a cor em qualquer uma e apertei em aplicar. E depois de muito anúncio, tava escrito que já foi aplicado e tá ativado. E bom, vamos ver agora se eu tomo ban hoje ou não. E eu espero que não. Beleza, tô aqui na minha conta bot, e como ela foi criada há pouco tempo, não tem como jogar o treinamento. Então, eu vou no Contra Squad mesmo. E se tiver hack mesmo, a conta vai embora direto. Tá, a partida começou, hoje dá pra perceber que não. Não funcionou, porque eu não tô com antena nenhuma. Mas vai que só a antena não tá aparecendo, e eu tô dando vários capas. Bom, vamos ver se eu acho alguém aqui pra matar, pra mim tirar essa prova. Tá tudo travado, vamos ver se eu acho algum bot aqui pra matar. Ou sei lá, algum player de verdade, que eu acho bem difícil de ter nessa patente. Cadê? Mano, tô com o rude padrão do jogo. Olha aqui, ó. Oh, não, errei. Toma. Não. Boa, acertei um capa, mas... Isso aqui tá longe de ser um hack. Próximo hack, a interface desse aqui é bem genérica. Dentro dele, você pode escolher algumas opções, e também pode meio que arrumar a sensibilidade. O que eu tenho quase certeza, que não faz nenhuma modificação no seu jogo. E bom, dentro dele, ele te leva pra outras abas fora do aplicativo. E que não. Obviamente, eu nem cliquei. E eu não recomendo que você também clique. Então, esse aqui eu vou meio que descartar. Bom, eu fui testar outro hack, e ele é simplesmente ridículo. Ele literalmente não tem nada. É só anúncio. E quando você espera o anúncio, esperando que vai achar alguma coisa, é, não tem nada. E isso não acontece só com esse. Tem outro hack que eu baixei, com o mesmo nome. E quando você baixa ele, ele vira basicamente outro aplicativo, chamado Emotes for Fire. E dentro dele, além de ter vários anúncios também, ele te leva pra outras abas fora do aplicativo. Que não, eu não recomendo de jeito nenhum que você clique. E bom, vendo isso, chegamos à conclusão que hack na Play Store, praticamente, não existe. É, como nenhum desses hacks funcionou, eu mesmo vou criar o meu próprio hack. Só que de um jeito bom. Nessa atualização, eu não sei se vocês perceberam, mas a Sense, pelo menos pra mim, começou a pinar mais. Por isso, eu tive que me adaptar, e montei a melhor Sense possível. Na DPI, eu coloquei no 812, a geral do jogo no 94, e uma das coisas mais cruciais, eu deixei o botão no 53%. Fora isso, eu deixei o ponteiro no meio, o atraso no curto, e a fonte do jogo no padrão. E pra complementar, pra deixar essa Sense ainda mais apelona, eu usei o DPI Calculator. Agora sim, vamos testar o hack de verdade. Beleza, eu criei uma sala aqui, mano, 1 contra 2, e vamos ver se essa Sense aqui tá realmente boa. Mano, os caras aqui tá... amassando, e depois dessa atualização, mano, parece que a Sense, sei lá, ficou muito pinante, e tá um pouco mais difícil de acertar. Olha o cara aqui, mano, toma, aí falei, mano, a Sense tá pinando muito. Mas isso é simples de resolver, basicamente, quando isso acontece, em uma atualização, eu só abaixo a velocidade da puxada, e abaixo um pouco a minha geral, porque na maioria das vezes, isso resolve. Mas tá, mano, cadê o cara? Olha o cara lá, toma 1, toma 2, fica amoscando aí. Toma, boa, consegui acertar. Agora cadê o outro, mano? Tem que achar ele. Opa, olha aqui. Vem cá, toma 1. Uh, mano, quase. Toma de novo. Errei. Toma, não, errei o HUD. Cadê esse cara, velho? Toma, errei. Vem cá, toma. Caramba, mano, que bala. Peraí, outro cara já tá aqui, já. Errei, mano, agora a Sense tá calibrada. Quase. Peraí, ó o cara aqui. Toma, errei. Toma, mano, isso que eu falei que a Sense tá calibrada, mas isso não tivesse. Caramba, mano, como eu não catu esse tiro? Toma, boa, finalmente. Mano, os caras já tão vindo aqui, já, e eu já vou adiantar aquele gelo, pra prevenir já. O cara aqui, toma, errei. Toma, errei, caramba. Toma, mano, eu tô errando o HUD, porque eu simplesmente desinstalei o Free Fire esses dias, e não baixei o HUD de volta, e eu tive que montar o HUD tudo de novo, e os botão tá tudo em lugar errado. Mano, eu ia pensar em me trancar aqui, eu não ia me trancar não. Cadê o cara? Deixa ele aparecer. Ui, voltei, toma. Caramba, cadê o outro cara, mano? Já vou atrás do outro cara já, velho. Safe tá fechando, então eu não posso moscar. Cadê ele? Opa, ali lá. Toma, não. Oxi, o cara morreu pro gás. Mano, eu puxei a SPAS 12, ia ser 80, e eu tô tentando achar os caras aqui, mano, faz um tempinho, e eu não tô achando os caras de jeito nenhum, velho. Será que os caras se escondeu? Mano, acho que eles estão lá embaixo, velho. Não sei, mano, cadê esses caras? Beleza, tá tudo empatado aqui, mano, e o cara acabou de morrer pro gás, e eu vou atrás do amigo dele, mano, só não sei onde que ele tá. Opa, agora eu sei onde ele tá. Olha lá, boa, já tomamos dois capas. Beleza, ah, mano, agora ele vai vir agora. Mosca aí, toma. Boa, consegui levar ele aí. Mano, essa Sense tá um pouco mais alta, mas mesmo assim ela tá boa, e eu não sei se vocês perceberam, mas nessa atualização, a Garena basicamente fez uma coisa que eu nunca ia imaginar, ela basicamente mexeu no analógico. Tipo, agora, quando você fica no analógico e atira, a mira meio que espalha, sabe? Então às vezes pode nem ser a Sense que tá espalhando. Mano, cadê esses caras? Olha os caras lá. Mano, se ele mosca eu atiro, hein? Mano, eu tenho que tomar cuidado aqui, porque eu esqueci de comprar gelo. Olha o cara aqui. Não. Mano, é só uma bala, velho. Toma. Boa, consegui levar. Olha o outro cara lá, mano. Tem que conseguir levar também. Não. Tô apenando muito. Cadê esse cara? Olha o cara aqui. Quase. Mano, eu tenho que dar uma acalmada aqui, mano, senão eu vou acabar morrendo. Mano, eu tenho que ir lá lutear aquele cara lá, mano, pra eu pegar o gelo dele. Se esse cara mosca eu mato. Olha o cara aqui. Boa, mano, consegui. Já vou pegar o gelo dele, pra mim não ficar em desvantagem total. Toma aí esse gelão aqui. Vem cá. Quase, mano. Se esse cara der a cara eu mato. Mano, o cara ficou correndo basicamente o jogo todo, velho. Agora eu vou caçar ele. Olha aqui. Fica moscando aí pra você ver. Cadê ele? Olha aqui. Toma. Não. Não. Oxe. Minha tela bugou. Não. Vou morrer. Já era. Mano, ainda bem que ele tava miado. Agora eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado, porque, mano, tá quase até isso pra mim, e os caras vêm que nem leão, velho. Oxe. O cara morreu, mano. Será que ele quitou? Ah, não, mano. Tomara que não. Atrás do outro cara, olha aqui. Mano, pega esse gelo invertido. Tem que achar esse cara aqui, velho. Tem que ficar esperto aqui também, porque vai que ele segura o dedo ou algo assim. Olha lá. Toma. Errei. Vou colocar um gelinho aqui pra prevenir. Olha aqui, mano. Vou puxar duas novas pra ele. Vem cá. Toma. Errei o primeiro. Vem cá. Toma. Mano, catou um amarelinho só. Eu coloquei esse VD aqui na sala, e por que não usar, né? O bom desse VD é que ela é muito boa, mata só com tiro, e ela espalha muito menos que a C80. E isso é muito apelão, mano. Agora eu vou lá atrás dos caras, porque se eu não for atrás dos caras, né, não tem gente pra me matar. Vou deixar o cara lá. Ah, mano, eu não acredito, velho. Os caras quitou. Ah, mano, os caras quitou, velho. Mano, sabe por que ele estava perdendo, velho? Certeza. Tá, vou iniciar a outra sala. Beleza, iniciou a outra sala aqui, um contra dois de novo, e mano, esse cara aqui movimei tudo, viu? Toma cuidado aqui, senão eu vou tomar na cara. Cadê ele? Olha aqui. Vem cá. Toma. Mano, que barra linda. Fui de muito perto. Olha lá, mano, o cara aqui, o cara fugiu a partida inteira. Cadê ele? Olha aqui. Toma. Mano, esse cara não estou deixando nem eu respirar, velho. Mano, tomar cuidado aqui para eu não tomar na cara. Lascou, mano. Os dois caras juntam aqui, mano. Olha o cara lá, velho. Fica moscando aí. Toma. Caramba, mano, que furo vermelho lindo. Vem cá você também, mano. O safe está fechando. Olha o cara aqui. Não, reviveu. Toma aí. Boa, deitei um. Toma. Quase, mano. O cara colocou o gelo bem na hora. Olha o gelão aqui. Vai querer salvar, certeza. Toma esse gelão aí. Dá aquela rilada. Olha o cara querendo salvar, mano. Salvar então para você ver. Deitei um amigo dele aqui. Está só eu e ele, mano. Toma cuidado aqui para mim não tomar um tirão, velho. Colocar vários gelão aqui, mano. Colocar muito gelo para mim não tomar aquele tiro na cara. Dá aquela rilada porque eu estou sem vida. Agora vai, mano. Olha lá, se eu abrir aqui ele vai me matar, mano. Toma cuidado. Toma. Gelão. Vai vir de bocão. Toma aí. Opa, foi esperto. Olha lá, mano. Os caras estão apelando. Tem um cara lá em cima. E o Kong está vindo aqui me ruxar. Vem cá. Boa, coloquei muito gelo. Sempre colocar muito gelo para mim não morrer. Beleza, toma mais gelo, mano. Vou me trancar aqui, velho. Senão não vai ter como. Oxi, a moita está atravessando gelo. Mano, sabia que esse cara estava usando o hack. Não. Ah, mano, usando o hack. Olha isso. Bom, como vocês puderam ver no decorrer do vídeo, os hacks foram bem decepcionantes. E de verdade, até tinha esperança que um ou outro ia funcionar, só que não. Mas até que já era de esperar, até porque é bem difícil ter aplicativos maliciosos dentro da Play Store. Mas eu acho que não é, impossível. E tá, mesmo que seja da Play Store ou não, eu não recomendo que vocês baixem os aplicativos. Até porque eles iam ser inúteis, porque eles nem funcionam. Bom, se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado de coração mesmo. Espero de coração ter entretido vocês e ajudado vocês de algum jeito. Mano, eu não estou acreditando, velho. A gente já está com 90 mil inscritos. Isso é muita coisa. E sério, eu tenho que agradecer a Deus e a vocês, porque sem vocês e sem Deus, nada disso seria possível. E agora, vamos rumo aos 100k. Então, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Caso você não seja inscrito, me segue no Insta, caso você não me siga ainda. E bom, eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E fui.